Há um tempo atrás teve uma treta que a esposa do Whindersson estava usando umas roupas vulgares E o Whindersson foi chamado de corno Isso me fez refletir sobre como é a visão cultural brasileira sobre ciúmes e traição Nos relacionamentos que eu observei, era comum uma desconfiança constante de ambas as partes Tendo que dar satisfação o tempo todo, dizendo onde está, com quem está Até mandando foto do lugar pra confirmar Outra coisa que é comum é o parceiro ter que pedir permissão pro outro Pra poder encontrar amigos, ou sair pra lugares Ou até mesmo só podendo sair, se o parceiro vier junto pra vigiar Mas eu não quero falar tanto sobre essa possessividade em si Mas eu quero falar sobre a causa dela Os ciúmes Vamos ver, qual que é a lógica dos ciúmes? Ciúme é quando você não quer que seu parceiro ou parceira tenha interação com a concorrência Mas por quê? Pelo medo da traição Pelo medo da perda E nesse caso, a concorrência seria uma pessoa mais atraente e mais interessante que você Ok, mas isso faz sentido? Pois pensa comigo O seu parceiro ou parceira sempre vai encontrar alguém atraente Inclusive pode encontrar alguém que ela ache mais atraente do que você Pois isso é parte da natureza humana Você sabia que os seres humanos não são biologicamente monogâmicos? Pois é, existem evidências que indicam que na verdade os seres humanos são poligâmicos Pelo menos biologicamente Mas acontece que nós somos animais biopsicossociais Ou seja, nossos comportamentos não são necessariamente ditados por só uma das partes Como biologia ou psicologia ou social Resumindo Não é porque a sua parceira achou aquele cara bonito que ela simplesmente vai jogar as suas roupas fora e dar pra ele na esquina Isso parece um roteiro de um pornô ruim Que ela vai sentir atração por outras pessoas é inevitável Mas ela não vai seguir esses impulsos indiscriminadamente como se fosse um animal no cio Dito isso, vamos continuar Não há nada que alguém possa fazer para impedir uma traição Isso definitivamente está fora do seu controle Mesmo que você seja paranoico, obsessivo e controlador Mandando gente para vigiar a sua parceira nos lugares Ou mesmo invadindo sua privacidade vasculhando os mensagens do whatsapp A única coisa que você vai conseguir com isso é descobrir a traição No máximo Mas nunca impedi-la Nesse caso, todo esse ciúme e possessividade só demonstra que aquele relacionamento já estava na hora de acabar Pois todo esse processo estressa ambos os lados E causa um sofrimento emocional extra e completamente desnecessário Esses relacionamentos baseados em um lado submisso e outro lado autoritário Não são nada saudáveis Tudo que se consegue com isso é criar ressentimento na outra pessoa Alimentando o desejo dela de querer sair daquele relacionamento Ou ainda pior, ir na concorrência procurar uma pessoa que seja mais interessante Que não seja tão controladora assim Então pode-se dizer que um ciúme excessivo pode sufocar tanto Que o outro vai buscar alguém que a entenda melhor Então potencialmente o ciúme pode gerar uma traição E a traição, como qualquer outra desonestidade, é um processo que acontece devagar Pois para alguém que nunca traiu, existe uma certa culpa em cometer essas condutas duvidosas Mas o cérebro é profissional em se adaptar a novos ambientes Então aquele flerte que antes causava culpa, agora não causa mais Depois dessas conversas, as fotos, os encontros, os beijos O cérebro consegue se adaptar completamente à desonestidade E uma vez adaptado, o cérebro do desonesto ficou propenso a usar essas sinapses de novo O que pode levar a um comportamento desonesto de uma forma mais fácil O que explica porque pessoas que já traíram no relacionamento anterior Têm três vezes mais chances de trair num próximo relacionamento A minha conclusão de tudo isso é a seguinte Uma vez que você simplesmente resolve confiar no seu parceiro Sabendo que inevitavelmente a outra pessoa vai sentir atração por outras pessoas E tentar manter essa pessoa dentro de uma caixa para que ela possa ser só sua Vai dar errado 100% das vezes Sua vida romântica pode ir da água para o vinho A sua parceira vai te agradecer por tratar ela de igual para igual Você vai parar com as paranoias de achar que toda vez que ela não está com você Ela está te chifrando E os dois vão parar de transformar qualquer bobagem em um desgaste emocional desnecessário E esse foi o meu vídeo E se você concorda com essa mensagem, mostra esse vídeo para o seu parceiro E juntos se livrem dos ciúmes Não deixe de deixar um like se você gostou Se inscreva no canal, pois assim você recebe os novos vídeos E deixe seu comentário fazendo sugestões de novos temas Quem sabe o seu comentário não vira um vídeo E por hoje é isso Até a próxima Tchau